Mais pedidos que agora serão respondidos, este é o Por Onde Anda, número 93. Se você já conhece o nosso canal, deixe o seu like, o seu gostei aí embaixo. Com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Lembrando que temos vídeos toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E sem enrolação, vamos direto para o vídeo? Então, bora lá! O Antônio Ramos pergunta por onde anda Alcione Mazeu. Atriz e ex-modelo Alcione Mazeu começou sua carreira em 69, fazendo um comercial. Virou um dos rostos mais vistos da época, em revistas, editoriais de moda e capas de discos. Ainda desfilou em diversos países, como na Argentina e no Canadá. Sua estreia na TV foi no Fantástico. Ainda foi presença constante em vários humorísticos da Globo, com Chico Onísio, principalmente com o papel de Maria Angélica. Ainda atuou em novelas da Globo, como Em Pecado Rasgado, Baila Comigo e Guerra dos Sexos. O lugar aqui tá ótimo, hein, Oscar? Visibilidade perfeita. Eu quero ver a noiva. Eu quero ver o pai da noiva. E desde quando você toma alguma decisão sem me consultar? Em casa, ela não me caixa. E depois não é tarde coisa nenhuma. À noite, uma criança nasceu. E assim, eu estou aí. Alcione também construiu grande carreira no cinema, atuando em vários filmes e pornôs chanchadas. Sua última atuação nas telonas foi em 2017, atuando no filme Ódio. Já nas novelas, seu último trabalho foi uma pequena participação em Topíssima pela Record em 2019. Atualmente, Alcione está com 69 anos. Ela é mãe do humorista Bruno Mazeu, fruto de seu casamento com Chico Anísio, que foi entre 75 e 79. O Instagram da atriz está na descrição, caso você queira conferir. A Eva Padilha pergunta por onde anda Jaime Periardi. Ele começou sua carreira na TV em 83, atuando na novela Guerra dos Sexos. Antes disso, Jaime Periardi já era ligado ao teatro. Logo, o ator foi ganhando mais papéis na TV. Nos anos 80, atuou em várias novelas, como Em A Gata Comeu, Dona Beija na Manchete, Roda de Fogo, Bregue Chique, Mandala, Pacto de Sangue e Cortina de Vidro no SBT. Ao todo, Jaime tem mais de 30 trabalhos na TV, com atuações em diversos folhetins marcantes. Com trabalhos também no cinema, Jaime Periardi continua atuando na TV e em outras plataformas. Em 2018, o ator fez parte da novela Segundo Sol na Globo. No mesmo ano, também atuou na série O Mecanismo na Netflix. Em breve, ele estará de volta à TV. Jaime será Lameque em Gênesis, novela bíblica da Record. Hoje o ator está com 59 anos e suas redes sociais estão na descrição. A Maria Dalva pergunta o que aconteceu com Carla Regina. Natural de Limeira, São Paulo, Carla Regina Freitas Cabral começou sua carreira na TV em uma pequena participação na novela 4x4. Começou a ganhar papéis de maior relevância na Manchete, quando atuou em vários folhetins da emissora, como em Tocaia Grande, Chica da Silva, Mandacaru e Brida. Em 99, aceitou o convite da Globo e na emissora atuou em algumas séries e na novela Andando nas Nuvens. Ainda teve passagem pelo SBT como protagonista da novela Seus Olhos. A partir de 2005, foi presença constante em várias produções da Record, tendo atuado em oito novelas da emissora. A minha mãe, ela ficou viúva muito cedo e fez um sacrifício danado pra me criar e eu sempre tentando ajudar. A gente senta, ela fez um trabalho muito bem feito. Eu fui na sua casa. Eu adorei que você foi. É, mas eu conheci sua mulher, conheci suas filhas e ficou de verdade, entende? Seu último trabalho na TV foi em 2013, atuando em Pecado Mortal. Carla Regina decidiu mudar seu nome artístico para Carla Cabral, em homenagem ao seu pai. Hoje, a atriz de 44 anos aguarda novos convites para voltar à TV. Ela é casada com o médico Malcolm Montgomery e seu Instagram está na descrição. A Maria José pergunta por onde anda Almir Sater. Cantor, compositor e ator, Almir Sater começou sua trajetória na música ainda muito jovem. Seu primeiro disco solo foi lançado em 81. Fez vários shows durante a década de 80, mas a consolidação e o sucesso nacional vieram mesmo a partir dos anos 90. Atuando em Pantanal e sendo protagonista da novela Ana, Raios e Trovão. Almir marcou seu nome na TV. Também teve importante papel na novela O Rei do Gado. Na música, coleciona vários sucessos. O mais conhecido dele, sem dúvidas, é a canção Tocando em Frente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. O rodeio de amanhã. Se eu ganhar, você fica comigo. E se eu perder, eu fico com você. Seu último trabalho como ator foi na novela Bicho do Mato em 2006 pela Record. Ele ainda foi convidado para atuar em Cordeiro Encantado, mas recusou escolhendo focar em seus shows. Hoje, Almir está com 64 anos. Por conta da pandemia, o cantor não está fazendo apresentações. Ele é casado e pai de três filhos. Um deles, Gabriel Sater, também segue carreira como cantor e ator. Suas redes sociais estão na descrição. O Valdeir pergunta por onde anda o cantor Carlos Gonzaga. De família humilde, José Gonzaga Ferreira fazia apenas apresentações amadoras em sua cidade natal, em Paraisópolis, Minas Gerais. Demorou um tempo para ele fazer sucesso. Carlos veio para São Paulo e, na cidade, trabalhou de várias formas antes de se destacar em um show de calouros. Logo, foi contratado como cantor fixo da Rádio Tupi. O cantor fez grande sucesso no final da década de 50, com marchinhas de carnaval e, principalmente, com a canção Diana, que atravessa gerações e é conhecida até pelos mais jovens. Carlos também conquistou outros sucessos, como O Carol e Cavaleiros do Céu. O cantor lançou diversos LPs e CDs durante sua carreira. Ele é considerado um dos pais do rock'n'roll aqui no Brasil. Carlos também fez alguns filmes. Seu último disco foi lançado em 2005. Hoje, Carlos está com 96 anos e vive em Santo André, São Paulo. Ele segue a igreja Testemunhas de Jeová. Recentemente, ele deu entrevista ao canal Jovem Guarda 50 Anos. O link está aí em cima no card. O Sérgio Carlos pergunta por onde anda o ator Wesley Snipes. Ele é um dos astros do cinema. Wesley Snipes começou sua carreira no teatro em 1980. Logo, começou a fazer pequenas participações em filmes e séries americanas. E ainda participou do videoclipe da canção Bad de Michael Jackson. Até então desconhecido pelo grande público, Wesley foi ganhando seu espaço ao longo do tempo. Seu auge foi no final dos anos 90, quando ele protagonizou o filme Blade. É melhor você ficar alerta. O mundo em que você vive é só uma fachada. Tem um outro mundo por trás dele. O mundo verdadeiro. Devido ao grande sucesso de Blade, Snipes ganhou uma estrela na calçada da fama. O ator coleciona vários trabalhos importantes no cinema e na televisão. Em 2010, ele foi condenado a três anos de prisão por sonegação de impostos, sendo solto somente em 2013. Mesmo assim, com o tempo, o cantor conseguiu voltar às atuações. No ano passado, Wesley fez parte do filme Dole Myres My Name. E ainda estará no filme Um Príncipe em Nova York 2, que sairá na Netflix. Hoje, o ator está com 58 anos e é pai de cinco filhos. Suas redes sociais estão na descrição. Qual dessas personalidades é mais marcante para você? Comenta aí embaixo para a gente conversar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se. Temos novidades toda segunda, quarta e sexta, às sete da noite. Você pode ver também outros vídeos que estão aparecendo aí na tela. Aqui nós falamos de atores antigos, novelas, cantores e muito mais. Eu vou indo nessa e até a próxima. Tchau. Tchau.